Hoje aqui no Temperando e Saboreando eu venho te ensinar a fazer um pirão da cabeça de peixe bem gostoso, bem saboroso e bem nutritivo. Aqui eu tenho 600 gramas da cabeça de peixe, esse peixe é o pintado que eu estou usando. Então aqui eu vou colocar a pimenta do reino, se você não quiser usar a pimenta do reino você pode estar usando a pimenta calabresa, aqui eu tenho o suco de meio limão e uma colher rasa de alho amassado com sal. Vou mexer muito bem esses ingredientes para penetrar o tempero na carne, na cabeça do peixe. Mas ele tem um pouquinho de carne né. Aqui eu usei o alho amassado com sal, mas se você for utilizar somente o alho, esteja acrescentando uma colherzinha bem rasa de sal, bem pouquinho mesmo. feito, não precisa exagerar no sal porque depois nós vamos finalizar a receita acrescentando sal. Então não exagera para não poder ficar salgado, estragar toda a receita. eu só coloco sal o suficiente para não poder amassar o meu alho. Então aqui eu vou deixar marinando por uns 30 minutos, de 20 a 30 minutos. e vou refogar depois disso. Passou o tempo que a cabeça do peixe ficou lá marinando, aqui eu tenho um pouquinho de banha suína para poder refogar, mas se você não for usar a banha suína, pode ser o da sua preferência, óleo ou azeite, é só um fiozinho para poder refogar. Aqui eu tenho a cebola de cabeça, eu vou fritar ela até ela dar uma murchada. Aqui ela já murchou um pouquinho, vou colocar um pouquinho de alho amassado com sal, mas é bem pouquinho, é só para temperar mais ainda essa cabeça do peixe, para dar um pirão bem saboroso, bem gostoso. Já refogou um pouquinho, agora vou colocar o peixe, vou mexer um pouquinho para misturar todos esses temperos, aqui eu tenho o pimentão verde, pimentão vermelho, aqui a temperatura do meu fogo está normal, eu não abaixei, porque como ele é a cabeça, não tem problema de mexer, ele não vai se desmanchar, pimenta de cheiro, aqui se você quiser colocar pimenta também fica muito gostoso, eu não vou colocar porque tem criança que vai comer, então eu não vou acrescentar, mas se você gosta pode estar colocando, vai ficar muito gostoso, eu vou fazer esse pirão de peixe para acompanhar com peixe em molho, ele vai primeiro ao ar e depois vai o pirão, então esteja atento para vocês poder ver, fica uma combinação perfeita, o pirão com peixe em molho, aqui eu tenho meia colher de colorau, bem pouquinho mesmo, mas é a gosto, se você não gosta de colorau pode estar usando a páprica doce que vai ficar muito bom, esse peixe pintado aqui é muito comum na nossa região, ele é gostoso porque não tem muita espinha, então para criança estar comendo é ótimo, até mesmo para nós mais adulto, é um peixe muito saboroso, mas pode estar fazendo com o peixe da tua preferência, esse peixe ele é de água doce, agora eu vou acrescentar o tomate, eu retirei a pele, mas eu conservei a semente e coentro, eu estou usando o coentro porque eu acho que super combina com peixe, mas pode estar usando o cheiro verde da sua preferência. aqui eu tenho uma colher de extrato de tomate, já vou estar acrescentando a água, eu estou usando água quente para adiantar no cozimento, mas faça como você tem costume, vou mexer um pouquinho para tudo se misturar muito bem, o extrato de tomate junto com o cheiro verde, eu vou colocar mais água porque como eu vou fazer pirão tem que ter bastante líquido, então vou estar acrescentando mais, até cobrir meu peixe, vou deixar ferver um pouquinho para poder ajustar o sal, então aqui já está fervendo, eu vou provar para ver como está de sal, só mais um pouquinho que eu vou estar acrescentando, aqui vou estar usando o sal rosa da Himalaia, vou provar novamente, tá bom, não precisa de mais sal, agora vou deixar ele cozinhando, aqui eu vou tampar, vou deixar semi aberta a tampa, já passou uns 8 minutos que ele está aqui cozinhando, eu vou dar uma olhada, já está cozida, ela está bem cozidinha, chega e já está desmanchando, mas eu gosto para poder fazer o pirão assim, porque eu estou usando a cabeça, o caldo também já deu uma encorpada, vou estar acrescentando a cebolinha verde, e já vou desligar o fogo, agora vamos para a próxima etapa que é fazer o pirão, então aqui eu vou pegar o molho da cabeça de peixe, vou estar colocando aqui nessa panela separada, mas o meu fogo ainda não está ligado, então aqui eu coloquei quase tudo, só ficou um pouquinho, que eu gosto de colocar depois em cima do pirão, e lembrando que eu fiz a outra parte do peixe, então você pode estar colocando esse aqui depois no molho, junto com o outro, então eu vou deixar reservado aqui e vamos a parte do pirão, eu vou ligar o fogo bem baixinho, no mínimo que você tiver aí, aqui eu tenho a farinha, ela é fina e torrada, eu comprei essa farinha na feira, ela é caseira, ela não é industrializada, e eu vou colocar aqui bem aos pouquinhos mesmo, com o fogo ligado no mínimo, e vou acrescentando aos pouquinhos e mexendo o tempo todo, para não empelotar, tem que colocar aos pouquinhos, vou mexer um pouquinho, para ele poder engrossar, para ver se eu preciso de colocar mais farinha, aqui vai depender do ponto que você quer dar, se você quer um pirão mais ralo, então você tem que colocar menos, se você quer ele mais encorpado, coloque mais farinha, eu gosto entre o meio, nem muito seco e nem muito molhado, está um cheiro delicioso, eu vou precisar de mais um pouquinho, então vou estar acrescentando, lembrando que é aos pouquinhos, não coloco tudo de uma vez, para não empelotar, meu fogo está ligado bem baixinho, ele tem que cozinhar um pouquinho, para ficar um pirão bem suculento, só mais um pouquinho, para mim já está bom nessa textura, agora eu vou aumentar o fogo para ele poder cozinhar, esse pedacinho aqui é do peixe, viu, não é farinha empelotada, então tenha esse cuidado de colocar aos pouquinhos, aqui você tem um pirão bem lisinho, aqui ele já está encorpando, porque ele está engrossando, eu estou cozinhando ele um pouco, então não exagera na farinha, vai colocando aos pouquinhos e vai mexendo, aqui ele vai, conforme ele for cozinhando, a farinha vai encorpando, ele vai engrossando, né, então por isso tem que ter esse cuidado na hora de dosar a farinha, e o pirão também depois que ele esfria um pouco, ele, ele, a tendência dele é encorpar, para ficar mais sequinho, né, ó, o tanto que ele já está encorpando, aqui a farinha a gente usa bem pouco, não é muito, aqui já está borbulhando, ó, já encorpou mais ainda, vou deixar só mais um pouquinho e já vou desligar o forro, você passar assim, ó, fazendo, ele já está fazendo até um caminho, ó, com a espátula, ó, a minha colher de pau, eu falei espátula, mas não é, colher de pau, né, de bambu que eu estou usando, mexe bem no centro, nas laterais, para não grudar, não ficar com gosto de queimado, então aqui já adquiri o ponto, ó, ele já está bem encorpado, lembrando que quando ele esfriar, ele vai ficar mais firme, e faça esse pirão na casa de vocês, de cabeça de pintado, fica muito gostoso, muito saboroso e muito nutritivo. Então aqui eu vou virar ele na vasilha onde ele vai ficar, então o cheiro delicioso aqui na cozinha nos convida a comer, aqui eu só estou arrumando ele aqui na travessa, ó, ele já está encorpando, ele vai esfriando e vai ficando mais firme, então segue as dicas direitinho, para você ter um pirão bem suculento, lisinho, sem nenhum gruminho de farinha, então fica assim, vou colocar um pouquinho de cebolinha verde e já está pronto o prato. Colocar só um pouquinho de cebolinha verde e já está pronto o prato finalizado, pirão de cabeça de pintado, e se você está gostando dessa receita, deixe seu joinha para mim, se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, aí abaixo do vídeo tem, para você poder se inscrever, clica aí nesse botão e ative o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos que eu postar em primeira mão, e se você puder, esteja compartilhando também esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar no crescimento do canal. E foi essa receita, espero que gostem, fico com Deus, até o próximo vídeo, tchau! Agora eu vou mostrar como ele fica, a textura, ele fica cremoso, acompanhado de um arrozinho branco, e um peixe que eu vou estar postando primeiro ele em molho, agora eu vou provar, humm, delicioso! Tchau! Tchau!